E aí galera, aí galera do Fishing Tour, bateu uma pira aqui no chicote com minhoco, vara claros, não é de pira, mas toma aí, toma aí uns 15 minutos já na briga, ela não vem, equipamento leve para ela, mas vamos aí, parece que eles terem, potencial, muita pira, já pegamos algumas à noite agora e estamos aí atrás delas, olha lá, o torpedo já chegou e é ela mesmo, olha que bonitona. É, briga garantida. Tira aí, ó, costou, uma pira aí de 10, 12 quilos, agora eu vou pedir para o meu amigão segurar aqui só para eu buscar ela para lá. Aí galera, aí ó, pegou no minhoco, só no cantinho, ó, não usou sem farpa, ó que bela pira, e aí mano, tá pegando aqui velho, 3 da madrugada mano, você me acordou para filmar o bagulho, o que que tá pegando aí? Pega demais, pega demais. Tá tracada? Muita pira no Estela, hein, muita pira. Nossa, mano, esse fichinho tudo é pegador, hein, mano, ó, ó, é boa, é boa, Fernando? Boa, mano, tomou linha para caramba, tá lá do outro lado do, lá do outro lado do tanque. Não vai falar palavrão que tem as crianças do outro lado lá assistindo, hein, mano? É nóis, pô. Rapaz, essa carreta é um trator, hein. E agora, agora ela virou a cara, agora nós vamos guindar ela. 60,90, aproximadamente 200 metros na carretilha, anzol circonhook, 10 barra 0, Kenzaki. Aí sim, hein. Galera, estamos aqui no pesqueiro Estela, em Bilac. Olha lá, chegou, ó. Olha que caceta. Olha o tamanho da menina, deixa eu dar uma filmada aqui devagarzinho. Chegou chegando, olha lá. Pode ser não, você segura a bola aqui para mim. Nossa senhora. Aí, Danielão, caceta. Linda, 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 não fala palavrão, tem criança do outro lado do vídeo. Bonita pira, hein. Maceta. Pesqueiro Estela. Machucou aí, bro? Não, pô, tá tranquilo. Tranquilo, vai devagar. Oi? Tem balanço? Traz aí, traz ela. Traz aí, traz aí, traz aí. Traz o saco para pesar a balança, não tem. Vamos pesar aqui. Tomando uma linha. Você deixou o saco, hein, cara? Aí, estamos aí com os parceiros Danilo e Alessandro. Danilo e Alessandro, os bóder que trouxeram nós aqui na Estela. Todo mundo, gente boa. E a cabeçuda está aqui, aproximadamente 25, 27 quilos. Vamos pesar para ter certeza. Vamos pesar para ter certeza. Mas é uma bela pirarada. A menina. É do rabo vermelho, hein. Aí, moleque. E essa? Deixa eu pegar meu brother aqui. Desliga a lanterna aí, meu amigo. Aí, Fernandinho. Show de bola. Ai, que caceta. A imagem não está das melhores, mas, meus amigos, estamos fazendo o possível aqui para trazer essa emoção para vocês. Olha que bela pirarada. Deixa eu dar um tapinha na hora. Espera aí. Deixa eu dar um tapinha na hora. Olha a menina. Maceta. Maceta. Três horas da manhã, estava dormindo, o cara me acordou, pô. Ainda bem que o peixe é bom, hein, velho. Pelo amor de Deus, estou de pijama aqui. Não vou nem filmar do lado de cá, porque senão vai ficar complicado, viu. Olha o nosso parceirão. Está vindo aqui também. Olha os nossos brothers aqui, olha. Os anfitriãs sabem tudo de pescaria aqui. Aqui é a equipe de pirarada. Pegar muito. E aí, Alessandro, chegando, meu brother. Vamos pescar aqui. Quanto vai dar? Aqui o saco da BL Pirarada. Show de bola. Equipamento de primeira linha aí. 27. Pescar eu, chuto 25. Alessandro já chutou 27. 28. Você está no 28, e você, Fernando, chuta quanto? Ah, vai dar uns 25, hein. E nosso amigo aqui que está perdido? 26. 26. Então vamos lá. Vamos ver, quanto deu? Vamos ver, vamos ver. Vou mostrar para a câmera. Vamos ver, vamos ver. Câmera, atenção. Atenção. Puta, ninguém acertou. Deixa eu ver. 22. 21.94. Não sei se a câmera vai dar para ver. Mas deu 21.94. Uma bela pira. 22 quilos. Uma cabeça monstruosa. E nós vamos dar uma interrompida aqui, meus amigos, para a sessão de fotos e depois nós voltamos com a soltura. Vamos lá. O que está acontecendo? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.